Vou pegar a moto. Olhem só, estojo de armas. Legal. Achei um fuzil de precisão aqui. Legal. Achei. Legal. Achei. Tchau. Tchau. O que aconteceu aqui, porra? O GPS diz que o nome do lugar é Yopio. Não vejo sinais de combate. É só uma cidade infantil. Suponho que ou o cartel ou os cães perseguiram todo mundo. Vai embora. Encontro você lá. Vai embora. 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 Amém. 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 Dispará. Entendido. Entendido. Prontos, abrir fogo. Entendi. Abrindo fogo. Veículo de escolta foi destruído. Cacete. A escolta, o tênete dele está dando no pé. Entendido. Eles sabem da gente. Cuidado. Parece que estão ficando agitados. Fogo, fogo, fogo. Entendido. Estou abrindo fogo. Alião de comunicação inseguro. Vamos enviar a localização do equipamento para os rebeldes. Eles estão recebendo reforços. Fogo. E tem medo. E tem medo. A partida da marha com todo. A partida da marha com todo. O que é que a gente faz? Temos um vilão a menos. Pac, aqui é Nomad. O comboio tá na mão. Graças, amigo. Meu povo fará bom uso desses suprimentos. Meu pessoal está procurando Layuri e El Bolito, mas... Enquanto isso, tem outra coisa que vocês podem fazer por nós. Eu preparei um discurso para o povo da Bolito. Só tem um jeito de você sair dessa via. Pac, aqui é Nomad. Desculpa por interromper. Eu preparei um discurso... Tá bem, tá bem. Tem essa coisa que eu ouvi falar. Está aí, cumpa. Aqui é Nomad. Pode falar. Cama. Eu preparei um discurso para o povo da Bolívia. É uma convocação que será transmitida de Itágua. Santa Blanca vai enviar tropas pra desativar aquilo assim que eu vi a transmissão. Você entende meu problema? Preciso de alguém confiável para achar um transmissor de rádio e protegê-lo até que a transmissão seja concluída. Certo, Kateri. Vamos cumprir a missão. Pedir para os rebeldes enviarem um veículo pra nós. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Já posso atacar. O drone está no ar. Avistei um helicóptero de suprimentos do cartel. Vamos sequestrá-lo e desviar sua carga para os rebeldes. Com ele são cinco. Marcando um capitão. Vejo dois sicários ali perto do campo de futebol. Tem dois narcos aqui. Onde você viu eles? Ali perto do campo de futebol. Entendido. Vou para a posição. É só mandar, chefe. Entendido. A caminho. Já posso atacar. Entendido. Entendido. Tem. Abatido! Abatido! Estou indo para a posição. Já posso ir. Alvo abatido! 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 Helicóptero da unidade, em patrulha. Amém. Certo, nós ainda estamos bem. Certo, nós 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 estamos bem. Caminho da posição. Já posso atirar. Atacando. Atacando. Certo, nós estamos bem. Tô indo para atirar. Oh, vou atirar. Já posso atirar. Atacando. 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 Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Tem 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 um monte de luzes e botões aqui. E aí 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 E aí